Música 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 Você não dançou comigo, Matilde Música 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 Eu nunca fiz a fé, mas grito, mas igual Duas caracas de boca, lá no cansa a cantar Parece dois mil anos, lá no barilhão Xô, 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 casaca de bolo Tantas duas não tem, tantas duas não tem Xô, 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 casaca de coro Cantando as duas não tem, cantando as duas não tem Para suar a rua, xibar e apudão Unindo a casaca, não parecia não Parece dois mil anos, lá no cansa a cantar Xô, 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 casaca de coro Cantando as duas não tem, cantando as duas não tem Xô, 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 casaca de coro Cantando as duas não tem, cantando as duas não tem E rima do palituto, tem mil de graveto Tem gato, tem limão, tem abóbora, frito e pão preto Tem rio, que dá, comparte o tempo para Que dá, espeto, xô, 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 casaca de coro Cantando as duas não tem, cantando as duas não tem Xô, 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 casaca de coro Cantando as duas não tem, cantando as duas não tem É um lugar me desafio, mais bonito, mais igual Tu és casa, casa e coro Quando começa a corra, aparece o torvio Que dá, espeto, xô, 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 xô O chão, o chão, o casaco de flor, o que faz tudo a ser Como podem ver, está encerrado. Porra, caiu essa bunda, cara. Tem coisa mais perfeita que isso? O cara fala assim, ó. Caiu essa bunda. Valeu, meu irmão. Tem jeito aí, Charles? Gente, pra quem não conhece, eu peço uma salva de nomes. Esse é o Charles, pra dar uma mulher pra gente aqui no copo. Com um aplauso, menina, vamos lá. Isso aí!